Bem-vindos a mais uma edição de Brandeus, o seu programa de novidades da Brandedand. E galera, estamos aqui mais uma vez com a nova expansão de World of Warcraft Dragonflight. Nos vídeos anteriores eu mostrei com vocês como é a customização do Dracteer, a nova raça que tem muita opção de customização, se você gosta. Você vai passar horas criando o seu Dragão Lagarto. Eu mostrei a nova classe Evoker Devastação, o DPS, e agora chegou a hora de mostrar o Healer. Como vai funcionar essa nova classe de cura Evoker em Dragonflight. Então se prepara que hoje tem muita novidade, muita informação de Dragonflight aqui pra vocês. Mas galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha pra deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. Porque infelizmente aqui no Brasil a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um Ping muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro ele acha que o problema é a velocidade. Que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota. É o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que estiver ao seu redor. O NoPing ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo. E ele acaba com apenas os pacotes e com o desconexo. E além de tudo isso, ainda otimila o seu computador pra aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora com a nova rota exclusiva do Elalink, você tem uma conexão direta lá pra Europa que reduz a latência. Mais ainda pros servidores americanos e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias e se gostar ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOGEMESS. Só isso, galera. Galera, antes de começar, deixa eu só explicar algumas mecânicas. Por quê? Eu já comecei a entender como é que o Evoker funciona. A primeira vez que eu gravei sobre o Evoker Devastação, que é o TPS, eu ainda tava entendendo, ainda tava conhecendo a classe, tá? Até porque a gente tem muito pouco tempo e eu tenho só dois dias de mostrar tudo. Mostrar a raça, a classe, os mapas, todas as outras classes que mudaram, todos eles também, então eu tenho que fazer meio que corrido. Mas vamos lá. Como é que ele funciona? O Evoker, ele tem mana, mas o mais importante são essas coisas, essas bolinhas aqui embaixo, chamadas Ki. Brincadeira. Chamadas as essências. O Evoker, ele tem 5 essências e algumas habilidades vão gastar essas essências. Então, você tem as habilidades básicas que não gastam essência, você pode usar à vontade, ok? E tem umas que gastam essência, que seriam, teoricamente, as mais poderosas, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar o Healer, o Preservação, que usa magias verde e magias de bronze. Na Três Talentos, você já vai ver o que acontece na Três Talentos. A Três Talentos, ela tem um lado, ela é focada para as magias mais de bronze e outro para as magias verde de cura, tá? O que está nesse momento aparecendo para vocês aí na sua tela, são todas as magias básicas que ele tem, ok? Na primeira linha, são as magias de cura. Então, básico, ele tem só duas magias de cura, mas calma que não é que só tem duas não, ok? Na segunda linha, são as magias de Evoker. Como assim as magias de Evoker? Todo Evoker, Devastação, DPS, Preservação, Healer, ele tem algumas magias em comum que você sempre vai ter. Que vão ter algumas de cura, algumas de DPS que eu já falo para vocês. E aqui em cima são as habilidades da classe, da raça, do Drak'tir. Pouco ou dez? Ele tem cinco habilidades, tem cinco poderes como Drak'tir, sim, ele tem cinco, tá? Vamos passar pelos poderes de Drak'tir, depois pelos Evoker, depois eu explico como é que funciona a cura dele, tá bom? Mas vamos lá, primeira, D. Evoker, bofetada da asa, com uma bofetada poderosa das atas, repere os inimigos. Então eu dou uma bofetada e os inimigos vão para longe. Segunda, é para você mudar a sua forma, forma humanoide ou forma draconóide. A terceira é planar, que é a mesma coisa que o Demohantra, que você pula e você plana, né? A quarta é revés com a cauda, em que você dá uma pancada com a sua cauda, que você joga os inimigos para o ar e depois eles caem, depois de seis segundos, é isso? Não, você joga os inimigos seis metros no ar e depois eles caem. Eu estou entendendo que é só, tipo, também de um crowd control, mas uma interrupção que ele tem. E a quinta habilidade é voar alto, que você, olha só, você vai reunir as suas forças, vai se lançar no ar e vai sair voando. E depois vai planando. É, a catimárvore aqui acabou atrapalhando, mas ele acaba planando, tá? Além disso, eu acho que ele tem mais uma que eu não consegui colocar. Tá, essas aqui são as cinco habilidades raciais do Dractir. Ele ainda tem despertar, que aumenta a sua maestria. É interessante, porque no Evoque, devastação, aumentava em 2.5 a maestria. No Evoque, preservação, aumenta em 1.8 a maestria. Então, é um passivo que ele tem que aumenta a maestria, como o Dractir. Aumenta em 50 a sua percepção do raio de rastreamento, do snow de mineração e arborismo, e a chance de encontrar materiais rádios adicionais. Então, você consegue encontrar mais mineração e arborismo e mais itens raros quando você minera e quando você pega as plantas. E a outra é Familiar Skies, que é o Céus Familiares, que até é o afrado de uma das companhias aéreas. Eu acho que era a Planar, era o Knight, não importa. Em que você voa 20% mais rápido em continente que você já explorou. Sensacional para quem faz montanha que tem que ficar andando de lado para o outro, tá? Então, isso aqui, tudo que eu li, é só racial. Tem muito mais racial que as outras classes para todo mundo fazer o Evoque, né? Vamos lá. Agora, a gente tem as habilidades que são da classe. Desculpa, aqui elas são as raciais do Dractir. Porque é uma coisa só, então, às vezes, confuso. O Dractir é o Evoque, o Evoque é o Dractir. As habilidades que eu acabei de mostrar são do Dractir, são das raças, da raça. Agora, são as do Evoque. Todo Evoque vai ter, primeiro, Ataque Lazuli, em que você projeta uma energia intensa contra dois inimigos, causando dano a eles. Ó. Tá vendo? Ela custa mana, muito pouco de mana, é um ataque a dois inimigos. É um clive que você tem. Parece uma garrada, a animação é de uma garra, mas você joga uma magia neles, tá? Segundo, Chama Viva, lança uma chama tremeluzente na direção do alvo, concedendo a um aliado cura ou causando dano. Então, você pode ou curar, ou causar dano, e é castável. Desentregar, desintegrar. Você canaliza e dá um raio que dá dano aos seus inimigos ao longo do tempo. A próxima. Flor da Esmeralda. Tá vendo a questão da essência que eu falei pra vocês? O desintegrar, ele custa três essências. Olha lá. Gastei três essências. Tá recuperando. Flor da Esmeralda. Gera um bulbo de sonho, o esmeraldo, na posição de um aliado. Após dois segundos, consegue a três aliados feridos e um raio cura. Então, é uma cura. Você faz um círculo de energia e você cura. Respiração profunda. Você respira, voa na direção do inimigo, dá um dano a todo mundo no caminho. Ó, é aquela habilidade que eles mostraram. Dá um dano em todo mundo no caminho e também quando você chega lá no final. Pô, Codex, eu vi que você teve que marcar. Sim, cara, você teve que marcar. Você teve que marcar onde você vai atingir. Vocês vão perceber que o Evoque tem muitas habilidades que você tem que marcar a direção onde vai sair o seu ataque. Como é muito comum nos móbiles, mas também como é muito comum nos NMOs Actions. Vocês vão perceber que o Evoque é mais ou menos um híbrido. Pelo menos o que eu joguei. Pode ser que seja só a primeira impressão que não seja isso. Mas ele é mais ou menos um híbrido de um Tab Target, que é o normal do World of Warcraft. Você marca o inimigo, marca o aliado, você clica na habilidade e ela vai para ele. porque ele tem muitas habilidades que você tem que posicionar onde você quer que saia a habilidade. Retornar é você trazer um aliado de volta à vida que morreu e Sopro de Fogo, que é a primeira habilidade canalizada. A habilidade canalizada é aquela que você fica apertando e dependendo de quando você soltar, ela dá mais ou menos dano. Se você canalizar até o final, dá mais dano. Só que você for atacado e você não quiser ser cortado, olha, avô. Por que não está aí? Eu acho que deu uma certa bugada, porque eu estava usando essa habilidade antes, mas beleza. E tem o Benção do Bronze, que você reduz o cooldown das habilidades de movimentação de todo o grupo em 15%. Então, é um cooldown, você coloca 70 minutos. Então, é um cooldown. É um buff que você coloca e durante 60 minutos diminui 15% com cooldowns de todas as habilidades de movimentação de todo o seu grupo, beleza? Galera, essa daqui são as habilidades do Evoker. Todo Evoker vai ter. Agora, quais são as habilidades de cura? Porque eu estou no Evoker de cura. Primeira, naturalizar, purifica efeitos nocivos do alvo. É um dispel. E a maestria mãe da vida, que é um passivo que não é cura. Acabou, pronto. Evoker só tem isso. Brincadeira. Por que, galera? Lembre-se que agora as suas habilidades vêm através da trilha de talentos. Então, você tem que gastar pontos na trilha de talentos para você ganhar as suas curas. Ok? Eu não vou me esmiuçar naqueles talentos que são redondos. Por quê? Os talentos redondos são aqueles talentos que são passivos, que mudam suas habilidades. Como eu não tenho muito tempo para ficar testando o Evoker aqui sem parar, não faz diferença. Ah, esse aqui aumenta em 10% dessa cura. Mas será que essa cura é boa? Eu vou ver quais são as habilidades que eu acho que isso é o mais importante. Como é que é curar com o Evoker? Primeiro, reversão. Que é instalar os ferimentos de um aliado concedendo a ele 30% de cura ao longo de todos os segundos. Quando a reversão cura criticamente, a duração é estendida. Primeira habilidade de cura. Você pega o ar e joga, curando 5 aliados à sua frente, canalizável também. E envolve o aliado com a energia temporal, concedendo a ele mil de cura e fazendo com que seu próximo feitiço de cura não ecoante seja lançado uma vez mais no aliado. Volta no tempo 50% do dano que alguém tomou de todos os aliados em 40 jardas. e sempre cura 2.400. Então você recupera a vida de todos os aliados no grupo. É um cooldown. Desfia e energia espiritual concedendo a um aliado 6 mil de cura de 26 aliados feridos em até 25 jardas de distância. Estica o tempo ao redor de um aliado pelos próximos 8 segundos fazendo 50% do dano recebido por ele ser causado ao longo de 8 segundos. É tipo um stagger. Você estica o tempo e em vez de ele tomar aquele dano naquele momento, ele vai tomar o dano ao longo de 8 segundos. Tá? Eu peguei aqui todas as habilidades de cura. Vou botar aqui na minha barra pra gente testar essas aqui primeiro. Aí já colocou pra mim. Obrigado, Jogo. Vamos lá. Cura. Primeira cura. Restauro os ferimentos de aliado concedendo a ele uma cura. Vocês viram? Só voltando aqui, viram o que eu falei? Um lado, o lado direito são as magias de bronze e do lado esquerdo são as magias verdes. São as magias da revoada verde e esmeralda que só seriam as magias mais... O bronze, ele trabalha mais com o tempo. põe revoado e trabalha mais com a cura de bronze. Próximo. Eco. Evolve um aliado com a energia temporal concedendo a ele uma cura e fazendo com que seu próximo feitiço não ecoante seja lançado um aliado também. Não ecoante que não seja o eco, né? O sopronílico. Olha, eu vou ficar apertando. Ó, tá vendo? Vocês estão vendo que apareceu a marcação no chão? E ali na cash time também ficou a marcação? Por quê? É o efeito carregado. É a machia que é carregada. Se eu carregar até o final ele tem um efeito. Se eu soltar antes ela vai sair só que vai ter um efeito. Se eu soltar depois da primeira barra ele vai curar 30 mil ao longo de 25 segundos. Se eu soltar na segunda vai curar 3.400 ao longo de 20 segundos. Se eu soltar na terceira 3.700 ao longo de 15 segundos. Então quanto mais tempo eu segurar melhor. Então vamos lá de novo. cheguei no final ó, curou todo mundo. Tá? Quinto Florescer espiritual mesma coisa vai ser carregado desvia energia espiritual concedendo aliado cura de 20% aliados feridos. Ó, carregando ele foi direto no cara que tava ferido não foi nem no meu alto foi direto. esse aqui é cooldown que é aquele de dilatação temporal estica o tempo ao redor de aliado fazendo que o dano que ele receba em vez de receber diretamente ele vai receber ao longo de 18 segundos. Como assim que eu deve não entendi? É bem parecido com o efeito do mão de tanto. Assim você recebeu mil de dano só que em vez de você receber mil de dano esse efeito vai ser dividido em 8 segundos e você vai receber só arredondando você recebeu 800 de dano então em vez de você receber 800 de dano direto você vai receber 100 de dano a cada 1 segundo vai dar mais tempo de você curar e o Rewind que é um cooldown de 4 segundos que eu vou ativar e eu vou tirar 50% de todo o dano que todo mundo tomou nos últimos segundos e eu ainda dou uma cura nos meus aliados tá? Então vocês viram eu já tô com 6 curas e um cooldown além das curas tradicionais que todo evoker tem mas tem mais né galera tem mais vamos lá continuar com a trilha de talentos aqui eu ainda tô meio confuso com essas mudanças aqui embaixo eu vou pegar só as habilidades que sejam novas habilidades comunhão esmeralda você comunha com um sonho esmeralda restaurante 20% de vida em 2% de mana a cada 2 segundos é cooldown também aqui ó enfio vórtice e energia temporal curando 3 aliados esses daqui são sempre buffs vocês 42 buffs a gente não quer eu quero onde é que tem novos poderes eu quero novos poderes tem novo poder aqui embaixo são os 3 finais são sempre mais poderosos né vamos pegar esses 2 novos aqui já vou mostrar pra vocês comunhão esmeralda comunha com sonho esmeralda e restaura 20% da minha vida e restaura mana também é um supercundalzão de cura pra todo mundo e a anomalia temporal envia o vórtice e energia temporal curando 3 aliados feridos ah legal continuando aqui aqui passivo resgato aumenta eficácia do seu próximo sopro nível tá vendo todos esses hedonos são passivos eles melhoram alguma cura que você tem como pra gente aqui não faz diferença que a gente não sabe quais são as curas boas pra suas curas ruins não faz diferença né os últimos lá ciclo da vida flor esmeralda deixa um broto minúsculo que coleta 100% da sua cura ao longo de 10 segundos e seguindo o broto concede aos seus aliados um raio de 25 metros uma cura dividida igualmente em 3 broto de vida é qual que é broto de vida eu não tem habilidade eu não tenho habilidade broto de vida é flor esmeralda desculpa flor esmeralda é aquela habilidade que todo evoker tem que é essa aqui então se você pegar aquele último que é o mais poderoso vai ter um segundo que vai explodir e vai dar uma cura em todo mundo tá agora vamos nos outros que são habilidades vamos tentar pegá-lo você vai colocar mais pra cá e pra habilitar abriu aqui vamos lá aqui 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 despegamos voa lírico respira fundo e voa até o local selecionado concedendo a todos os aliados no caminho cura instantânea ó eu vou até o lugar exatamente igual aquele sopro só que é de cura eu vou voando e eu curo os meus aliados esse aqui eu não consigo pegar não consigo sim estase faz seus próximos três vestidos benéficos serem duplicados e harmonizados em uma tranca temporal você pode reativar estase em qualquer momento dentro de 30 segundos para liberar rapidamente ah interessante então aqui eu vou ativar estase aí eu joguei três curas tá guardado aí se eu ativar ele vai jogar as três de novo ah bem legal cara bem legal bem maneiro vocês entenderam eu dou três eu ativo e dou três curas aí se eu ativar de novo ele vai repetir as curas que eu dei bem legal isso aqui cara vamos lá o que que eu achei do Healer o que que eu achei do Healer aqui é do Healer Evoker por enquanto é muito cedo para falar mas ele primeira coisa ele tem a mesma mecânica do Evoker de Baixação que ele é focado em posicionamento que ele tem muitas curas que você tem que mirar aonde você vai querer curar não é só você apertar e sair curando tem muita cura que é assim sim muitas não ele tem algumas curas que você tem que mirar aonde você vai querer acertar a sua cura é muito cedo para falar mas parece um Healer interessante não me parece nada de muito diferente dos outros giras não sei não entrei a fundo com certeza essa mecânica das Essências aqui não é tão simples assim porque as melhores habilidades devem gastar Essência então você vai ter que pensar qual habilidade você pode usar qual habilidade você não pode usar essa aqui eu acabei de gastar duas Essências eu acabei de novo não tenho mais Essência não posso mais usar tem que usar as outras sacou então você tem que parar para analisar o que você vai querer usar tem bastante magia inteligente o que magia inteligente magia inteligente é aquela magia que você clica e ele vai curar alguém a pessoa mais próxima que esteja ferida sacou tem que ver como é que vai ser mas por enquanto também é interessante gostei nada muito diferenciado nada muito radical nada que mude a maneira que você cura por enquanto pelo que eu estou vendo mas como eu falei como eu não entrei também naqueles passivos pode ser que naqueles passivos eles mudem faça um negócio completamente maluco faça outro tipo de gameplay uma coisa completamente diferenciada você não tem ideia como é que é talvez não sei vamos ver como é que vai ficar tá bom galera mas está aqui o dragão o Dracty o Evoker preservação eu quase esqueci um detalhe super importante vocês iam brigar comigo codexo qual é a maestria do Evoker preservação do Evoker a maestria é mãe da vida cura realizada em aliados aumenta em percentual quando o percentual de pontos de vida deles é inferior a sua o percentual o que isso quer dizer seu aliado que você estiver curando estiver com percentualmente menos vida que você você vai curar ele um pouquinho a mais por que imagina você está curando um tanque o tanque ele sempre vai ter muito mais vida que você então mesmo que ele esteja com ele está com 20 mil de vida você está com 10 mil só que o 20 mil de vida dele é 70% da vida dele e o 10 mil teu é 90% então você está com 90% ele está com 70% se você curá-lo você vai curá-lo a mais você vai ter esse bônus porque percentualmente você tem mais vida do que ele o que isso quer dizer o Evoke Preservação ele tem que ficar sempre topado para aumentar a vida dos outros para dar o máximo de cura aos outros porque se ele estiver com 10, 20% de vida ele vai curar um pouquinho a menos do que ele poderia curar só porque ele não se curou eu particularmente adoro esse tipo de maestria um tipo de maestria mais inteligente mais pensante que você tem que pensar para usar porque você tem aquelas maestrias aumenta em 15,82% 73% do seu dano de fogo todo o seu dano de fogo pô cara você nem sabe qual é a maestria não faz a menor diferença para você eu gosto de maestrias mais inteligentes como essa daqui bem legal até porque ela dá uma mecânica adicional que você tem para o seu healer você tem que pensar na hora de você curar olha se eu curar ele agora eu vou curar a minha mas se eu me curar com uma cura fraca agora eu vou passar personalmente ele eu vou perder um segundo mas em vez de mil eu vou curar ele em mil e duzentos mil e trezentos acho que vale mais a pena até porque eu vou colocar um dot que vai ficar nele muito tempo não sei tem que testar eu gosto desse tipo de cura eu gosto desse tipo de maestria porque é bem inteligente então está aqui a maestria do evoke e preservação mãe da vida bem interessante gostei pra caramba e o próximo vídeo nós vamos ver o sistema de voo de dragonflight como será voar 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 nas terras dracônicas que é o grande sistema a grande novidades da nova expansão qual a habilidade que ele usou ali aquela que fez um efeito ali que eu não sei ele também está de hilly mas qual foi a habilidade que fez daquilo é isso que eu falei pode ter um passivo pode ter uma habilidade que eu nem tenho visto que faça aquilo ali também ou passivo modifica as habilidades mas vamos lá vamos ver como vai ser o sistema de voo na próxima educação uma das grandes atrações de dragonflight e pra terminar eu quero saber a opinião de vocês galera o que vocês acharam do evoke e preservação vocês acharam interessante vocês gostaram vocês não gostaram acharam que ficou legal acharam que ficou legal o que vocês acharam como é que vocês sentiram o evoke e preservação o que vocês gostaram pô eu gostei da magia de cura gostei dos efeitos gostei como é que ele cura que ele tem que se movimentar não gostei achou legal você tá mais empolgado agora que você sabe um pouquinho mais do evoke você tá menos empolgado você pretende jogar com evoke e preservação você não vai querer jogar o que você acha do evoke e preservação agora que você viu aqui no canal escreve aqui embaixo deixe comentário porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal deixe comentário vocês estão aqui embaixo sobre o assunto do codex muito obrigado por assistir